Fala aí galera, hoje continuando aqui Minecraft RTX aqui no PC Então Minecraft era assim, estranho Quadrado, e agora está bonitão Estamos chegando aqui no final do dia Estou na vila beira mar, vou explorar o mar hoje Eu já estou com alguns arqueiros aqui invadindo a nossa vila Vamos ver se eu consigo matar eles Vagabundo Eeeeeee, meu deus Não, 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 só falta eu morrer aqui agora Ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz Ahhhh Morreu Tem uma conquista que eu tenho que travar o... Matar o cara na flechada a 50 metros de distância Eu não sei se é... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo matar ele Ô filha da... Falaram pra tipo dar umas porrada Cadê o bicho? Ah, ele caiu aqui Falaram pra... Eu tentar dar umas porrada primeiro Porque... Eu estou com quantas flechas? 19 Ah... Ô... Fantasminha camarada, eu não quero matar você Eu não sei onde o cara está, eu acho que ele está aqui Vagabundo, cadê ele? Ah, ele caiu aqui né? Bom, enfim, eu tinha que matar um desse a 50 metros de distância Mas acho que eu não vou conseguir Deixa eu matar ele na... Na porrada normal Ele não merece muito viver Ah... O que que eu fiz aqui na vila galera? Eu criei aqui perto do meu celeiro do asno Um baú Eu coloquei as coisas aqui Eu acho que eu vou deixar elas aqui pra fazer essa exploração Do oceano Hoje a gente vai pro mar mano Será que vai dar bom? Provavelmente não Mas vamos tentar Vamos tentar fazer alguma coisa Eu não sei nem o que eu estou fazendo Hoje eu estou meio louco Hoje não vai ser um vídeo muito normal não Eu acho que nenhum dos vídeos é normal Mas enfim Estamos aqui O novo dia O sol raiar Então eu quero me aventurar no mar Para fazer o barquinho Vamos ver aqui o que a gente precisa Nós temos aqui barco de carvalho escuro Eu tenho esse aqui Os carvalho escuro eu tenho lá no baú Caraparapapá Nossa eu não tenho Agabundo Deixa eu ver aqui na nossa mesa de Decrépitos Eu preciso do mapa de madeira E bloco de carvalho Tá Talvez não vai ser o carvalho escuro Desde o carvalho normal Mas Mas que carvalho Viu? Mas que carvalho Realmente eu não sei galera Os caras queimaram por causa do sol Deixa eu dar uma olhada aqui Então a gente precisava fazer Uma pá de madeira E o barco na real é Tábua de madeira Oxi Oxi Será que não vai dar mano? Eu preciso de tábua de madeira Ah Tábua de madeira de carvalho Tá aqui Pronto É Vamos fazer uns dois barcos Porque nunca se sabe o que pode acontecer Numa exploração naval né É eu também vou levar uma Uma vara de pescar Por que não? Cara Eu literalmente eu não sei o que pode acontecer Ah Tem a armadura de couro do cavalo É Vamos ver aqui Aí Vou fazer dois barcos aqui Oh eu falei pra você fazer dois barcos mano? Tá Temos dois barcos Como é que funciona o barco? Eu não faço ideia Vamos descobrir Ah ficou preso aqui né otário Tá preso né Será que esse aqui é um daqueles villagers Ah Amaldiçoados Que eu tenho que curar Eu acho que deve ser Só que eu não sei fazer isso ainda A gente vai descobrir mais pra frente Tá Temos um barco Hey 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 Agora Ah que legal mano Nossa é rápido o bagulho vai Eu pensei que ia ser pequeno Agora Agora deixa eu fazer Como eu mexi no ray tracing Deixa eu só aumentar os chunks aqui Os chunks Vou meter uns 20 chunks aqui Pra gente poder ver um pouquinho mais pra lá Eu tenho Ah deixa eu só ver a coordenada que tá essa vila Ah os golfinhos Tem uns bagulho de golfinho Ah deixa eu ver só a coordenada que tá A gente tá no A gente tá no 1648 Ó 1650 Menos 9999 Tá Ah Eu vou tirar até a coordenada Pra não ficar essa coordenada feia na tela Mas só pra eu saber onde é que tá o bagulho Aí já fica gravado no vídeo Se eu precisar eu volto aqui e olha Tá eu não sei o que eu tenho que fazer com os golfinhos E com as coisas Ah Nossa olha a cara do meu maluco ali no inventário É Olha lá O mundo é belo O mundo é belo Será que aqui não é o mar? Porque ali pode ser que Oh ali tem uma outra vila mano Tem várias vilas né mano Olha aquele lugar Esse mundo é infinito Então tipo A gente vai encontrar muita coisa da hora Dando uns rolê por aí Oh mas aquela Aquela vila ali parece ser mais moderna velho Os bagulho de metal De De pedra De preda Depois a gente vai naquela montanha ali Vamos dar uma explorada nesse marzão aqui Do Do mundão E aí galera Cheguei Ah aqui tem vários villagers Vamos dar uma olhada aqui neles E aí galera do mal Beleza Colei na base Nossa essa vila aqui tá Tá bem da hora mano Que que você quer? Ele quer carvão mano Eu não tenho carvão pra te dar filhão Esse aqui quer o que? Carvão também Tem um monte de coisa Carvão Eu lembro que Acho que se você colocar Au Se você colocar os bloquinhos na No fogo ele queima e vira carvão E aí seu villager Essa vila tá Tá populada mano Porque as outras que eu tinha entrado Não estavam populadas Não estava populadas Eu tenho que ver como é que eu fico amiguinho dos gatos Pepita de ferro Tora de abeto Bunda de abeto Abeto nós Out Vocês sabem o que eu tô fazendo aqui né Pilhando a A casa dos outros Ah não tem nada aqui seus pobres As vacas correm no bagulho Mano que vila nada a ver essa aqui hein Os caras tão mó de boa aqui É Só lixo por enquanto Não Cadê as esmeraldas mano Nossa tem um monte de villager nessa aqui hein Essa vila aqui é praeira hein mano Fala aí otário Que que você quer? Não mas essa vila aqui é muito mais Arrumadinha Pão Burps Também Acho que aqui é a entrada da Entrada do rolê E é isso aí O mundo É uma caixinha de surpresa Eu gostei dessas casas pré-renderizadas Porque ai você tem umas ideias de não fazer aquela torre maluca que eu fiz tá ligado? Eu queria poder transferir minha torre pra algum lugar tá ligado? Ia ser legal se pudesse fazer isso Transferir sua edificação inteira Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Tem mais uns rolê pra lá E meu barco tá ali Aqui eu poderia ficar e... E fazer uns trading muito louco Mas eu não vou fazer isso agora Mano eu não sei o que eu vou fazer aqui Vamos dar uma volta Aeee Eu gostei do barco Porque ele é rápido mano Ele é muito rápido Eu não sei o que eu vou fazer aqui Os golfinhos estão aqui nadando comigo Tem aquela puta montanha gigante ali Em conquistas eu nem sei como é que a gente tá Eu lembro que tinha Aaaaah Descubra 17 biomas Então a gente descobriu aí biomas diferentes Isso foi hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 9 É isso ai Consegui Parabéns pra mim Aeee Descobri 17 biomas Já fizemos uma conquista nesse vídeo sem querer Mas essa dai já tava meio caminho andada Ó Toma aqui os três Três conquistas relacionadas a mar Visite todos os biomas de oceano Que eu não sei como é que faz isso Velejar pelos sete mares Comer somente alga desidratada durante 3 dias dentro do jogo Eu tenho que ver se eu encontro alga desidratada Eeee Também nós temos aqui Encontrar um navio naufragado Onde faz isso? Como faz isso? Não faço ideia Vamos tentar Deixa eu fazer um Um rolê tipo Será que eu tô sem Será que existe alguma magia pra gente Poder nadar na água? Ah meu Deus peraí Não animal Ai droga Acho que existe uma magia né? Pra gente Poder Bom, vamos tentar encontrar uma vila pra dormir Porque já está no final do dia Poderia voltar naquela lá Mas vamos em outra Vamos em outra Meu negócio aqui é descobrir novos horizontes nesse jogo Aquele negócio que eu peguei tem alguma alga? Tem Eu só preciso descobrir como é que faz alga desidratada agora Eu não faço ideia É muito bonito isso aqui hein Nossa, deu uma travada no jogo Porque agora está renderizando coisa lá no infinite além Mano Mas não tem problema O problema no jogo é assim Quanto mais chunks você coloca pra frente Ahn Mas Vai Vai O jogo vai ficando pesado né Minecraft dispensa que é um jogo pesado Mas ele é bem pesado viu Se você está jogando com a RTX Acho que qualquer jogo que você coloca com a RTX fica muito pesado Ih rapaz Está acabando a minha Ali ó Uma vila ali ó Eu consegui ver ali a vila Num rolezinho Estou vendo ali que está aceso Será que essa é a vila que eu voltei? No começo do jogo? Não Não é possível que eu voltei pro começo Ou eu voltei pro começo sem querer? Não, acho que não Eu acredito que não né Não, aqui está diferente já Ela parece muito a vila que eu estava Mas é diferente Nossa os arqueiros aqui estão Que tão hein Eu queria muito fazer essa conquista do arqueiro Duelo de arqueiros Ai filha da mãe Só que eu não sei quantos são 50 metros Entendeu? Deixa eu fazer um bagulho mais Tá Ele dá uma duas porrada e morre Eu vou dar Eu acho que eu tenho que fazer com um arco também Viu galera Out Tá, bati duas vezes nele Agora deixa eu tentar Ah mas aqui está muito perto Cadê ele? Você vai ter que ficar longe Filhão Será que eu vou conseguir fazer? Mano é difícil isso aqui Vocês pensam que é É brincadeira de criança? Bom, eu acertei ele longe mas Acho que não foi 50 metros aqui Tá, o meu barco está pra lá Está tudo de noite Vamos invadir esta vila E aí Criançada Eu cheguei Ah, ele está dormindo Olá Sai da sua cama Eu quero dormir nela Coitadinho do village Beleza Já raiou o novo dia aqui galera Ah, eu descobri algumas coisas Ó, a gente já tem alga Mas a gente precisa de mais algas A gente precisa de mais algas A gente precisa usar um fogãozinho aqui Deste Maldito lugar Gato 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 Vou te pegar Vou te pegar Não, não vou não Gato 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 Ok Depois eu vejo como é que brinca com os gatos Então, a gente precisa comer algas desidratadas Para fazer algas desidratadas Para fazer algas desidratadas A gente precisa secar as algas Então a gente precisa ir no oceano E caçar umas algas Eu não descobri nada sobre... Ah, um cavalo Olá, cavalo Tudo bem? Já me amou né, safado Vamos ver aqui se a gente encontra as algas Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Para... Para encontrar os... Aaaaaaah Depois eu quero ver se a gente consegue encontrar... Ah, droga Não, não Os tritão Os tritão não Ah, meu deus Não vai dropar essas algas não? Fazer um sushi Ah, shit Peraí, peraí, peraí Dropou alguma alga? Não, não dropou Será que... Ah, mano É sério isso? Ah, eu vou morrer! Não! Não! Não, animal! Puta! Eu não dormi! Ah, não! Eu dormi sim! Calma! 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 Calma aqui! Essa foi a segunda morte! Que anta que eu fui agora! Tá, calma! Calma! Eu vou ver se tem alguma poção que a gente possa fazer pra durar mais na água Porque, mano... Não durou nada, velho! Eu simplesmente morri! Falta cair ali e morrer... Tá, foi depois daquele recife ali, né? Nossa, que burro que eu fui agora, velho! Eu não posso perder aqueles itens de diamante Nossa, já pensou se eu estivesse na outra vila, mano? Nossa, ia ficar muito puta! Eu tenho que lembrar de dormir em algum lugar de vez em quando Ixi, tá tudo boiando ali Os patos boiam! Minhas armaduras também Tá, não tem problema Essa aqui foi uma morte... Calculada Mas o problema é que... É tipo assim... Pode acontecer de eu... É... De eu morrer em algum lugar assim meio nada a ver E me ferrar a cela aqui Nossa, não posso perder a cela As coisas de diamante tá tudo aqui... Calma! Calma, gente! Tá tudo... Tá tudo bem! É que eu queria fazer a alga certa Pra ter... Pra ter uns bagulho à noite... Uns bagulho à noite não Pra ter o suficiente aí pra... Pros próximos dias É, vamo ver aqui Ixi, eu tô dentro da água, eu não tô... Eu deveria fazer isso fora da água Nossa, minha armadura de diamante tá começando a zoar hein, velho Logo, logo eu vou ter que fazer uma outra Mas isso aí eu posso fazer em off Eu não preciso fazer no vídeo Só pra... Hum... Pera aí... Engraçado que eu consegui pegar a alga rapidinho né Daquela vez Aqui eu já tentei algumas vezes e não foi Vou ter que ficar olhando muito bem... Muito rápido do... Será que as...? Aaaaaaaaaahhhh E aí, golfinho louco E aí, golfinho louco E aí, golfinho louco Peraí, cara Eu acho que eu tô pegando errado essas algas, viu? Nossa, eu perdi meus níveis de... meus níveis Meus níveis de novo? Puta, é verdade, véi Eu acho que eu tô fazendo errado Que foi, golfinha Tá, vamo... Vamo dar um rolê pra lá Cara, que inferno Bom, enfim, deixa eu só ver se eu consigo... Ele falou que eu tenho que ficar 3 dias comendo algas Deixa eu ver se eu consigo desidratar uma, pelo menos Ah, mano, que azar, véio Que azar Eu nem explorei essa vila direito Vamo... meter a cela naquele cavalo Pra ir mais rápido Ai, cavalo a um Ah, oh meu deus Nossa, ele tá lento, né? Será um cavalo muito rápido, hein? Ah, um cavalo Acho que essa aqui é meio véio, mano Tá, tudo bem Não gostei de você, cavalo Perdeu a cela, otário Tá, vamo ver se tem alguma... uma fornalha aqui Essa aqui parece ser uma... uma vila meio louca Era pra explorar o... Ah! Morreu, otário Ah, o gato? Não, fugiu Temos um livro aqui Eu sinto que eu vou precisar de algum livro Será que aqui tem aquele bagulho de poção lá, dos magos loucos? É, aqui já tem um bagulho de livro Será que o mago é aqui? Sei lá Eu só queria achar o fogão dessa vila Fogão, cadê você? Eu vim aqui Eu vim aqui É Cretino Cadê você? Cadê você? Eu acho que é ali, hein? Aqui que é o fogão? Fornalhas legais? Sim Ah, eu preciso de obsidiana Vocês não tem carvão, mano? Ave? Que vila podre Meu Deus do céu Ah, tem um monte de obsidiana aqui Nice Nice Ó, tem umas pedras aqui de... De ferro Acho que eu vou meter logo Faz tempo que eu não volto pra minha casa, né, cara? Reparar de desencantar Ah, tem lava aqui, mano Puta, é sério que os caras não tem carvão, mano? Devia ter tido carvão comigo Eu fico muito burro, velho Eu esqueci do carvão Eu literalmente eu esqueci do carvão Ah, vamos dar um rolê aqui pra ver se a gente não encontra O cara tá em cima de uma vaca? Eita, ele tá em cima de uma vaca, mano Como assim? Tá porra! Nossa, é um bebê do demônio da vaca, velho Tá porra, que que é isso? Nossa, o mini-me, mano Morreu Tá, ele dropou uma... Cota de malha aqui Essa aqui eu não sei... Não é da hora essa cota de malha? Pode ser que... Vale alguma coisa Mano, muito chateado com essa... Com esse fogão dos caras aqui Que não tem... Não tem coisa Ah, velho Acho que eu vou ter que cavar Ah, quer saber, mano? Será que tem alguma caverna por aqui? Vamos lá pegar um pouquinho de... O sol já vai... Arraiar não Vai morrer aqui Você tem alguma coisa aqui pra vender, amigão? Não Aqui... Não, aqui é água Mano, não tem... Não tem caverna Não tem nada Não tem carvão Hashtag muito chateado Eu estou perdendo a minha paciência com essa vila Mano, eu cheguei aqui e pensei que ia estar tudo pronto, velho Vocês me enganaram Vocês me enganaram Aqui eu já vim, já, né? Já Aqui é o começo Tá, vamo... Já que não existe... Tem uma entrada de caverna aqui Ah, fuck Não é água Tá, vamo... Criar carvão, então Eu não queria fazer isso agora, mas... Carvão não precisa ir muito fundo pra achar Só a gente... Aqui ó, achei já Mas fiquei meio putaço que os caras não tinham nem carvão, mano Que vila podre, mano Que vila podre, mano Cês são tudo fake, seus... Vila... Vilarejos... Seus... Vilador Vou levar essas... Depois que eu desidratar as algas Vai ficar só nisso mesmo Eu não vou ajudar mais esse vilarejo, não Tá, temos carvão Temos carvão Hey, 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 hey Ah, droga Acho que eu vou dormir Eu não vou arriscar Me divertir aqui a noite e morrer de novo Vamos dormir aqui na cama dos caras Ah, tem monstros aqui perto Pronto Ah, filha da truta Cadê esse monstro? Tá morreu, né? Dorme aí Nossa, o vídeo tá... Porque assim, eu planejei um bagulho na cabeça Isso aí deu tudo errado no vídeo Vamo... Vamo lá É tudo um aprendizado nesse... Minicraft Vamo ver se... Tem problema, elas vão tudo queimar Porque aqui já... Já tá de dia, otários Cadê aquela chaminé do caramba? Tá, deixa eu pôr um carvão É, coloquei mais, mas tudo bem Ok Agora vamo colocar as algas aqui É uma fornalha muito rápida Muito rápida Aí, alga desidratada Tá, funciona É assim que funciona Ok, ah... Beleza Outra coisa que eu queria ver É o mapa Falaram pra eu fazer um mapa Eu não sei como é que faz o mapa Onde está o mapa, eu não sei Equipamento... O mapa é um equipamento? Não Mapa localizador vazio Mapa em branco Pô... Deixa eu ver no... No negócio aqui da... Ele tá peidando? O que que ele tá fazendo? Calma... Armoeiro... Vai cagar no modo Quer saber eu fazer a caixa aqui mesmo Eu vou... Eu vou... Fazer... Levar uma bancada comigo sempre Que eu acho que é mais fácil Então, pra fazer esse mapa maldito aqui Dá um padrão de bandeira Não, cadê, mano? Mapa... Cadê você? Eu me perdi Mapa em branco Mapa localizador Ah, parece que precisa da bússola A gente precisa de um mapa em branco Oum... Ixi A gente precisa de redstone Nnnn... Nnnnnn OK Tá, então... Olha... Eu entendi Eu devia ter feito isso antes sair da minha casa tá? Ah, atenção... Nenhum... Eu não vou descer até o infinito do além pra achar redstone agora não A gente faz assim Se eu não... Se eu não completar esse troféu hoje Essa... Essa conquista hoje A gente dá um jeitinho de arrumar as coisas mais tarde quando a gente voltar pra casa Porque eu retornarei a casa Vamos... Assim, eu tenho que andar de barco e parar nas coisas Esse é um grande ponto aqui Porque existem pontos aqui de sete mares e por aí vai Vamos pousar ali naquele... Aquele lugar ali parece ser estranho Eu precisava de alga desidratada, velho Nossa, o que é isso? O golfinho tentou me matar O que tem aqui nesse lugar? Piu-piu pra vocês também Ali é só um buraco? Eu acho que é só um buraco O que é isso? Vamos lá Aeee Eu não faço ideia Onde eu estou indo Vamos... vamos subir ali pra cima pra ver Nossa, aqui é de neve, mano Da hora Nossa, esse mapa aqui é bem diferente Nossa, olha o FPS caindo, mano Nossa, quem diria que o Minecraft fosse pesado Meu Deus do céu O Minecraft é pesadão E até o meu PC tá sofrendo, meu irmão Cara, se eu desligar o RTX aí fica muito rápido Mas aí o RTX é muito pesado, mano É muito pesado, é muito pesado Caraca, mano, que lugar é esse? Tem uma ovelha ali Nossa, eu não sei onde eu tô, mano Eu acho que eu tenho que começar a destruir os barcos E levar comigo, tá ligado? Porque sempre voltar pro barco é um saco Nossa, eu não faço ideia de onde eu tô Mebta também, vagabundo Ó, aqui tem uns carvão fácil, mano Eu chorando por causa dos carvão Pegar eles Nossa, aqui é uma dívida de carvão mesmo Deixa eu levar só pra desencargo de consciência Também que se eu precisar fazer tocha eu tenho Ah, vagabundo, cadê? Tá, beleza Nossa, olha esse lugar, mano Que da hora O que será que tem lá embaixo? Nossa, mano Tem a minha morte lá embaixo Caraca, velho É muito alto isso aqui Out Out Eu quero nadar nessa água Tudo bem Eu tenho um outro barco aqui Se precisar eu Eu uso ele Mas realmente aqui eu tô doidão, mano Ah, aqui tem umas algonas, hein, velho Aqui as algas Consegui um monte Não, otários Não Sai Sai, 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 sai Ah, agora sim Tem um monte de alga O que que são esses vagabundos, velho? Nossa, tô jogando Nossa, peraí Eu vou morrer Tá, vamos começar a nossa dieta de algas desidratadas Agora eu tenho um monte de alga desidratada Ixi, agora que eu precisava de um Nossa, ali é muito ruim Tem que, tem que, tem que desidratar um monte Caraca, aqui tem um monte de gente, mano Como assim Peraí Vagabundo Eu quero pegar as algas Sai Sai Vagabundo Sai Não Não Vai, vai Vagabundo Vagabundo morreu Morreu, morreu Ai não 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 Homem pequeno Nossa, dá pra subir a A coisa Eu não sabia disso Peguei um ouro Bom, eu tô level 7 agora, hein Pra mostrar que esses caras são trouxas Tá, vamos ver se a gente consegue Ir ali sem morrer agora Acho que elas vão boiar, né Bom, aparentemente essas algas Elas são muito Ruizinhas Só que agora eu precisava de um forno de novo, velho Ó, já que eu tô meio perdido aqui E eu não vou conseguir Voltar pro meu barco Acho que eu vou usar aquele outro barco Pra sair daqui Foi bom eu ter criado outro, né Bom, agora eu tenho quantas algas Nossa, tenho muitas algas Acho que ele aguenta 3 dias agora Bom, é só fazer uma dieta aí de De algas Ih Bom, eu não sei qual que são os 7 mares, mas Vambora Tentar encontrar uma vila aqui pra gente Dessalgar, desidratar Essas Lugares aqui Mano, eu não faço ideia onde eu tô, velho Eu tô muito perdido no mundo Eu espero um dia poder voltar pra casa Nossa, agora ficou muito lagado o jogo Se eu reduzir os chunks Eu acho que fica um pouco mais rápido O problema é que se eu reduzir Eu não vou conseguir enxergar muito no horizonte Ah, vai ficar um pouquinho travado aí, galera Mas não tem problema Eu vou resolver esse problema de gráfico em breve Muito em breve Dá mais um mês aí Eu resolvo A gente também tem que encontrar um templo subaquático E umas paradas muito loucas, velho O duro é a gente conseguir fazer isso, né Ah, aqui as algas gigantes Ah, ali, ali tem uma vila Aqui eu acho que é um outro lugar, ó Porque é um outro tipo de floresta Nossa, mano Só os local Grandioso aqui dos mamilos, hein Eu não faço ideia onde a gente pode encontrar aquele templo Mas tudo bem Aí Está acabando o dia Está chovendo Eu não coloquei o escudo Não sei o porquê E eu estava tomando hit a toa Nesta vila tem Lugar pra encontrar carvão Que na outra não tinha Eu não sei onde eu estou Epa, pera aí Essa vila aqui não tá estranha, hein Ah, eu acho que eu Ah, eu acho que eu voltei lá pro começo, galera Nossa, eu conheço essa vila Aqui, ah Tá, depois a gente faz o tiratema Pra ver se é ela Ah, as vila hoje estão dormindo já Acordei ele Ah, eles estão tudo dormindo Eu acho que eu já vim nessa vila, mano Essa aqui é a vila que eu A vila que a gente começou o vídeo tá ali Ah, tá, a gente voltou Oh, meu Deus do céu Ou não, bom, não sei Vamos fazer assim, deixa eu dormir Isso aqui é o Ah, defumador Ah, defumador serve Pra alga não serve? Serve Vamos fazer assim, eu vou deixar queimando Tudo aí, a noite O defumador é aqui, né E eu vou dormir aqui Aí, de manhã eu olho as algas Mas eu tô achando que a gente voltou pro começo do vídeo, velho E acabou, ó Ah, peraí Acabou, só vou ter que lembrar de puxar as coisas Ah, deixa eu pôr isso aqui Tá, vamos ver se a gente tá num lugar Tá, meio náufrago o bagulho mesmo Se a gente tá... Ah, tá de noite de novo É que eu fiquei esperando Só o bagulho terminar Ah, filha da truta Ai, calma Morreu, otário Durveu Eu, eu, eu creio que eu esteja Onde eu comecei o vídeo, sem querer Vamos dar uma olhada Eu voltei Mas peraí, cadê o mar? Pra cá o mar, né Porque pra lá, ó Aquela montanha ali É bem familiar pra mim Ai, cadê o barco? As coisas vão dar mais certo Se meu barco voltar a aparecer, né É, vamos ver aqui Ah, é, uma coisa que o pessoal pediu pra eu fazer É aumentar a música, cara Acho que eu abaixei muito o áudio da música Pronto Tá essa música de piano triste aí pra vocês Eu tava ouvindo a música agora no fundo Lembrei dela Acho que teve um dia que eu fiquei em off Fazendo as escavações lá E eu Eu pus Spotify da vida Pra escutar O problema é que Mano, se eu pudesse ouvir música no YouTube Ia ser muito da hora Eu ia meter um monte de música Muito louca O problema é que eu não posso Não pode Eu perdi meu barco O inferno divino Onde é que tá o barco? Ah, mano Eu sou tão burro assim, cara A ponto de não saber onde tá o barco Bom, se ali for a vila Que eu acho que é Aí eu faço um outro barco lá Então, vai Puta, mano Eu perdi o barco, velho Um animal mesmo Eu sou literalmente um animal Vamos lá Nossa, mano do céu Mano do céu Mano do céu A vida não é uma Não é uma beleza E eu percebi que jogar com os chunks mais longe Nossa, pesa muito com a ITX, cara Mas muito mesmo Tá, voltamos onde começamos o vídeo Eu não estaria orgulhoso Estaria meio desorgulhoso Acho que eu vou ali no No meu baú Deixar as coisas Que eu encontrei Eu vou continuar comendo As algas Cara, eu acho que as algas não vai dar, mano Na moral A cela tá aqui ainda, né? Tá A cela é o único item que eu tenho Meio Perigo Porque eu não tenho Muita cela É, voltei pra vila que eu comecei Parabéns, seu animal Você deu uma volta no mundo E eu acho que eu dei um rolê E voltei E parei ali Nossa Mas também o rolê que eu dei de barco Foi muito nada a ver Tá, eu vou guardar as coisas aqui Acho que eu vou fazer mais Ó, um villager Ah, ele está infectado Então, beleza, galera Estamos aqui vivendo este momento lindo Deixa eu só arrumar o Ai, o retracing Que tava errado Realmente tá muito pesado Essa parte aqui, galera Vamos ver as algas aqui Realmente, esta aqui Era a minha vila Que eu comecei o vídeo Vamos tentar explorar Mais pra lá Então Agora sim Vamos de novo com o barquinho Ae Seu noob Seu ruim Eu tenho que ver se eu consigo encontrar uma ruína também Aqui tem um monte de alga Pra lá não tem muita coisa Eu fui pra lá Eu não sei como eu cheguei ali Eu acho que dei a volta Sei lá Vamos tentar ir pra esquerda Bom, ainda tem aquela vila que eu visitei no começo do vídeo Eu acho que eu dei a volta Nessa montanha aqui Peguei um canal e voltei pra lá Acho que foi isso que eu fiz Eu vou tentar ir reto agora Vou tentar ir onde Judas perdeu as cuecas Vamos lá Tem muita coisa pra fazer Ah, mano Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer Pra subir o level aí Do carinha e ficar bonitão Olha os golfinhos malucos aí Tem algumas coisas pra cá Umas algas aqui Pode ser que eu tenha arrumado Ali ó, logo das predas Preda bonita Nossa, mano, tá muito pesado mesmo Se eu desligar o retracing Nossa, não vale ainda pra desligar aqui, né? Tudo bem Deixa eu ver Dá pra desligar aqui Realmente quando eu vou explorar desse jeito Me surpreendeu o jogo Realmente encontrar as coisas aqui no mar Tá difícil, hein, velho Ah, aqui é aquele lugar que eu falei Ah, olha aí um bioma diferente Deixa eu explorar pra cá Aqui Eu acho que eu já vim nessa vila, né? Já? Eu vim nessa vila e depois eu vim pra cá Tá certo, eu fiz isso no começo do vídeo Aí eu entrei na montanha ali Eu acho que eu saí do outro lado da montanha E peguei a direita Por isso que eu voltei no começo Então vamos continuar nessa direção Só pra ver onde a gente vai sair Eu não faço ideia Vamos ver onde a gente vai sair Mas tudo bem Nossa, tem umas construções bizarras aqui, né, cara? Olha aquele... Olha aquela... Aquele arco feito ali na... Na... Vamos até ali dar uma olhada Eu não vou entrar aqui porque eu já entrei, né? Se eu entrar ali eu vou acabar... Fazendo de novo O rolê Mas olha que da hora, véi Eu gostei dessa arquitetura Então firmão Ah... Ó, aparentemente ali tem uma ilha Tá, eu acho que eu dei o rolê Eu fui atrás dessa... Dessa ilha aqui e voltei pro começo Agora eu tô indo... Em direção ao desconhecido Ali parece que tem uma construção Vamos dar uma olhada Se não for uma construção Não é uma construção Porque aqui, ó, no mar Continua, acho que igual, né? Não tem nada de interessante aqui Isso aqui é uma construção ou é só um... Ah, eu engano a trouxa Eu pensei que ia... Eu pensei que ia ter alguma coisa aqui Não tem, mano Ok, foi engano a trouxa Vamos dar uma vordinha aqui Será que é o deserto aqui? Ou é só areia? Eu queria encontrar o deserto Deve ser legal pra caramba Tem uns blocos de alga muito louco Deixa eu ver aqui embaixo o que tem Opa Uauw Tem muita água ali Nossa, eu já não sei pra onde eu estou indo Eu quero ver se um dia eu vou conseguir voltar pra minha casa, mano Eu tô muito longe da minha casa Mas muito longe Tem um bloco voando ali Essa... Essa água aqui Toda coisada me lascou, viu? Essa chuva E o Ray Tracing não deixa muito ver embaixo da água, tá ligado? Por mais que eu tô renderizando bastante aqui O Ray Tracing dá uma... Uma endoidada muito louca Nossa, velho Onde eu tô, mano? Deixa eu ver aqui Se esse lago tem alguma coisa Nossa, parece muito aquele lago que eu... Que eu pulei, lembra? Que eu tentei quase não me matar Nossa, eu não faço ideia onde eu tô Aí, tá ligado? Aí eu vou sair da minha casa Vou sair da minha... Na minha construção Nossa, se isso acontecer vai ser muito bizarro, velho E eu também não sei se o mundo é plano Ou ele dá uma volta, tá ligado? Eu tenho uma dúvida disso no Minecraft Será que, tipo, se eu continuar indo numa coordenada Vai ter uma hora que ele vai chegar num ponto Que repete? Tipo, se eu... Porque eu tô indo numa coordenada Será que ela... Tem uma hora que ela fica negativa e depois fica positiva E eu volto pro ponto inicial Eu acho que... Eu acho que eu vou destruir esse barco Ai, caramba Deixa eu ver se eu... Virou barco? Virou Vou só colocar ele aqui Eu tenho mais algas Não, vou comer alga desidratada aqui Até não querer mais Pra conseguir aquele... Aquela conquistinha Conquistinha, conquistinha Tá, vamo ver aqui Nossa, realmente tá muito... Opa! Ota porra! Ih, começou a ficar escuro Cavalo, eu acho que vou precisar da sua ajuda Pra gente encontrar uma vila Opa, não Não Ih, ele não gosta de mim? Caraca, lascou aqui Por que você não gosta de mim? Nossa, gente Acho que eu cheguei num ponto Que eu acho que vou ter que usar o... O... Desligar o Ray Tracing Nossa, mano Que lascou legal Vou ter que fugir desse cara Bom Vamos... Torçam por mim Eu vou precisar, viu? O Money Graph podia ter tipo uma... Pode dizer Ter tipo uma... Uma tocha, né? Pra iluminar o caminho Será que existe isso? Porque sem Ray Tracing não... Ah, ali é uma vila Bom, não precisa mais Eu não vou precisar desligar o Ray Tracing Mas vocês querem... Vocês querem ouvir um bagulho? Esse lugar não tá muito estranho pra mim Será que eu voltei pra algum lugar que eu já visitei? Porque eu cheguei num ponto que eu tô muito perdido Caramba Vamos ver se acaba essa... Será que essa aqui foi uma vila que eu já visitei? Olha, se for A gente tá andando em círculos muito loucos, velho Tá sendo um vídeo muito... Doidão Olha, eu não sei que vila é essa Mas vamos dormir aqui Aham Ah 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 Vai Nossa Eu não sei onde eu tô aqui, mano Cara, eu não faço ideia de onde eu estou Eita, olha os lobinhos, mano Ah, eu tenho... Eu tô com as... Ah, eu não tô mais Não, para de matar meus amigos Peguei o ossinho? Peguei Eu dei o ossinho pra ele, ele dei Acho que ele tinha a calça de ouro, mano Ah, mas pena que eu não tô com o ossinho aqui Senão eu domava vocês e pegava os caloucos Tá Eu não sei que vila é essa Eu não sei onde eu... Ah, de novo você? Vagabundo Eu não gosto desse bicho Não, aqui acho que é uma vila que eu nunca vim na vida Esse bicho vai ficar me atazanando, mano Sai! Morreu? Morreu Retiro Comer uma alga aqui Nossa, realmente eu não sei se eu vim aqui ou não Eu tô com medo de andar pra lá e... me ferrar Fala aí, pônei Tudo bem? Ah... Eu tô com medo de andar pra lá e não achar mais o mar, tá ligado? Mé, pra você também, hein, vagabundo Pérola do Wendy? Hum... Eu acho que eu tinha uma dessa Vamos guardar Pode ser que seja importante pra mais pra frente O que que é isso aqui? Ah, um suporte de poção Essa vila aqui, acho que tá meio... Meio nada a ver, hein, mano? Cara, ela tá assustadoramente familiar Mas eu acho que porque as... elas são familiares, né? Tá Ali tem mais água Nossa, meu Deus do céu Realmente eu não sei, cara Vamos... Vamos na água ali, vamos lá Eu quero ir... deixa eu ver as coordenadas... Onde a gente tava aí nas coordenadas, só pra... Só pra gente ter uma noção Eu tô no... 2.600 e alguma coisa Menos 290 e tanto A minha casa é no 900 e... E no 70 Nossa Eu tô muito longe da minha casa Tá, muito longe mesmo Tá, vamos botar aqui o barquinho Ah, tem cana de açúcar aqui Tá, acho que não dá mais pra fazer nada aqui Vamos tentar chegar num barco... num mar aqui A exploração do mar era... foi mais estranha do que eu imaginei Eu acho que aquele troféu lá de visitar os sete mares acho que vai demorar muito pra fazer Nossa, eu tô indo numa... Tô indo numa... Numa posição muito nada a ver, tá ligado Aí, vaca, beleza, mano? Eu só não entendi por que o FPS caiu tanto, tá ligado? Quando eu tava jogando perto da minha casa o FPS não tava tão baixo Eu devo ter ligado alguma coisa aqui que lascou Deve ser os Chunk Não tem problema Ah, vocês não ligam, né? Os FPS caem um pouquinho Vamos ver se a gente consegue... Nossa, que mal Pode ficar muito acerta Nossa, eu tô numa florestona aqui, hein? Legal se ficar a noite aqui, nossa, aí eu vou... aí eu vou tá cagado mesmo Vamos lá Não sei se eu sou náufrago, mas eu tô... Vamos lá Nossa, eu não faço ideia onde eu tô Eu tinha... a minha cela tá aqui ainda, né? Ah, tá Se encontrar um cavalo eu posso tentar Olha Cara, eu não sei se eu... eu já matei você, ovelha, mas dá o sua lã Obrigado Tem umas lãs diferentes no mundo, eu preciso encontrar elas Tá, aqui a gente encontrou... Um rolê muito louco Ah, uma outra vila Nossa, mas eu tô muito longe da minha casa Eu não voltei pra mesma vila, né? Não, né? E aí, mano? O que que você quer? Ele não quer fazer nada? Sem negócio? Ixi, ele não curtiu muito não, velho Esse otário aqui, ele quer alguma coisa? Ah, ele quer Mas esse aqui ele não quer Tá Aqui temos mais uns Outer Zines, nossa Eu não faço mais ideia de onde eu tô Eu não faço mais ideia de onde eu tô E aí, só as vaca Vamo... Vou meter esse barco aqui Hmm... É, eu acho que a nossa exploração aqui... Ó, agora a gente chegou aqui num lugar que é meio... Meio sei lá, mano Aqui acho que é meio pântano, né? Tá, peguei até umas... Qual que chama? Vitória Redia, essas pântanas aqui, né? É, Vitória Redia, é isso mesmo E aí, porco... Estamos aqui... Nossa, pior que aquela vila que eu comecei o vídeo, ela ficou muito pra trás, mas muito pra trás Será que o jogo vai até o infinito? Será que o jogo vai até o infinito? Eu acho que esse mundo tá infinito, esse que é o problema Então não adianta o quanto eu andar aqui, não vai mudar nunca, velho Aqui, ó... Agora chegamos num... Num lugar aqui doido... Deixa eu ver se o negócio das algas já acabou Ae, consegui! Eu comi águas... Algas desidratadas por três dias Eu não preciso mais comer elas Posso usar elas pra outra coisa Tá, eu tô explorando o mundo aqui, ó... Nossa, tem uma... Vamos naquela vila ali em cima Só pra gente ter uma vista de cima A gente dorme lá e acho que eu vou encerrar o vídeo Porque eu tô muito perdido, velho Tô muito perdido Aquele... A gente talvez volte pra revisitar esses troféus da... Dos sete mares depois Porque uma coisa eu percebi Eu tenho que aprender a fazer mapa com bússola Pra explorar eles E um monte de coisa Talvez no próximo vídeo A gente tente voltar pra... Pra nossa casa De volta pra minha terra, vai ser Ó, os cara pelado aqui, legal Ah não, tá pelado não E aí mano, beleza? Na represa Eu encontrei os vikings loucos aqui Ah, ele quer carvão? Eu tenho carvão É, mas eu não quero... Olha essa espada muito louca, mano Tá, depois a gente tem que ver como é que faz essas espadas Ah, ele tem golems Olha que da hora E aí golemsão Beleza? Nossa, essa aqui é uma vila mais evoluída, mano As lhama E aí cara da lhama, beleza? Ele tem aqui farelo de osso Peônia Colma, podisol Por aí vai Tipo um cara que tinha comentado que eu tinha matado o cara da lhama E eu nunca mais ia encontrar nenhum cara da lhama Acabei de quebrar essa teoria aqui, mano O cara da lhama tá aí Eu acho que existe mais que um por mundo, né? Talvez não exista em alguma outra versão do Minecraft, mas essa aqui tem As vezes o pessoal fala um bagulho de um cássico que eu fico meio loucao Nossa, que... Que lugar maluca Esses malu... O... O rolê deles vai ficar dando um rolê nas paredes. Esse cara acho que ainda é muito esperto. Travou na parede. Ah, eu também travei. É... Pera aí. Vamos ver se a gente consegue subir ali pra ver onde a gente tá. Uma coisa que eu percebo no Minecraft é que tipo assim, mano... Os rolê é insano, velho. Hum, hum. Nossa, mano. Pera aí. Nossa, agora eu já não sei onde eu tô. Tô... Ah, a casa tava ali. Ah, droga. Bom, o que eu posso fazer é tentar fazer uma... Não, não vou fazer isso, não. O FPS também deu uma bugada aqui, viu, galera? Acho que eu vou tentar dar uma... Uma arrumada nos gráficos pro próximo vídeo. Não tava assim, né? Antes do... Aqui nesse vídeo carregou muita coisa... Como é que fala? Pesada? Talvez tenha cagado por aqui. Nossa, subir ali tá difícil, hein, mano? Nossa... Ah, aqui. Caraca, mano. Olha isso aqui. Eita porra! Deixa, tem uns caras da montanha aqui. Deixa eu fugir aqui. Mas esse frame rate tá errado, mano. Tá, vamos dormir aqui. Ah, droga. Tem monstros aqui perto. Agora que eu cheguei no meu resort aqui de... De férias, mano... Que porra é essa? Ah! Meu Deus. Bom... Eu vou dormir agora? Deu. É, realmente eu não sei onde eu tô, cara. Tô perdido. Ó, eu me perdi aqui no jogo. Eu tô com as coordenadas aqui, mano. Tô meio confuso. Ahn... Mano... Eu acho que eu cheguei na parte de gelo do mundo, ó. É, definitivamente eu cheguei na parte de gelo. Ahn... Então no próximo vídeo a gente vê o que faz. Talvez eu tente voltar pra minha casa pra gente continuar os troféus. Mas nesse vídeo aqui a gente só... Opa. A gente só conseguiu... Bom, a gente explorou bastante biomas. Isso com certeza a gente completou. E comemos água desertada por três dias. Bom, damos um rolê no mundo aí. Ahn... Eu acho que chegou a hora da gente voltar um pouco pra casa pra... Pra começar a fazer essas outras coisas aqui. E dar uma upgrade na nossa base. E talvez visitar esse Netherworld aí. Onde tem o Weather Dragon. Talvez seja muito... Muito... Muito rápido. Talvez eu não deveria fazer isso agora. Não sei. Mas a gente dá um jeito. Ahn... Vamos lá. No próximo vídeo a gente continua daqui. E talvez a gente tenta voltar pra nossa casa. Vamos ver se rola. Então vou ficando por aqui. Um abração pra todo mundo. E até a próxima aqui no Minecraft RTX que... Me deixou sem mundo. Mano, olha esse lugar. Estou perdido. Estou perdido.